Pega um poço. Senhora, tá delicioso. Oi, meus amores! Vocês estão prontos para o melhor morcotó do bexiga? Sim! Com certeza. Vocês ficaram tão animados de uma hora pra outra. Estão até se servindo. No resto do dia que a gente tem o morcotó feito pela mãe drástica. Olha, com certeza será o melhor morcotó das suas vidas. Com certeza. O que tu tá andando pra lá e pra cá hoje? Com esse porta-retrato aí, vive triste. Falando, ahn, ahn, suspirando. Não corate. Ih, meteu até o inglês pra disfarçar. Isso é francês, seu animal. Isso é latim, seu quadruple. Não ensaiaram em tudo, hein? Eu não posso revelar o meu grande segredo. Gente, vamos almoçar? Vamos, vamos. Eu já tava querendo... Olha, eu experiei esse programa todo pra ir. Não come, que esse é o da Luciana. Hum, mas tá gostoso. Oi, frio, mas gostoso. Nossa, hum, esse era o gostoso? Nossa, imagina o ruim. Como assim? Não tá uma delícia? Ah, quero ver. Cruzes adulteraram esse morcotó. Eu não tô entendendo mais nada. Eu posso explicar. O meu pai tava com medo de comer o seu morcotó. É questão de sobrevivência, Luciana. Aí ele fez um outro morcotó e mandou o seu pra doação. Como é que é a mão? Para! Tira a música. Vamos parar? Vamos parar? Vamos parar. Não é possível que vocês descartaram um morcotó feito por Betinho Carvalho Vergara. Peraí. Não foi a Luciana que fez? Eu posso explicar. Faz a coreografia. É o seguinte, Luciana não sabe nem cozinhar um ovo. Então ela pediu, Betinho, faz um morcotó pra mim. Luciana. Mas, tio, Betinho, você cozinha desde quando? Eu posso explicar. Dá espaço que a cena é só minha. Vai pra lá. Olha só. Deixa que eu explico. Eu fui a rainha do Mocotó. 2003. Mocotó, 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 Mocotó. É o Betinho Mocotó. Esse é o meu grande segredo. No antigo bairro onde eu morava tinha um concurso tradicional que era premiado a pessoa que servisse o melhor Mocotó. Eu confesso pra vocês que eu sirvo o Mocotó. dos deuses. Então, só pra vocês saberem, pra participar tinha que ser mulher. O que eu fiz? Eu me disfarcei, participei e venci. Esse é o meu grande segredo. Está aí. Olha, caraca, brother, eu não vou nem mais comer porque eu também não. Olha, foi emocionante. Foi uma história de superação. Ai, gente, então, o Betinho me contou essa história e eu falei pra ele cozinhar no meu lugar pra surpreender vocês. Então, por que o seu ficou com gosto ruim, pai? É porque eu fui seguindo a receita. E aí? Tem um negócio muito estranho nessa história. Uhum. O que tem erro, Gai? Ô, ô, tio, o senhor mexeu no meu Mocotó? Eu? Eu não fiz nada de mais.